Fala pessoal, ó, hoje a gente vai visitar o Daia, Distrito Agroindustrial de Anápolis. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, a situação dessa pista, dessa rodovia, é uma rodovia que corta o Daia. E olha só a situação do asfalto. Conseguem ver? Tá tudo quebrado, isso é uma dificuldade tremenda pra passar nisso aí, ó. E uma vergonha pra nossa região. Um lugar que gera tanta renda e nessas condições. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de mostrar lugares legais, gosto de sobrevoar lugares interessantes com o drone. Mas hoje, infelizmente, eu não vou mostrar um negócio legal. Situação ruim, mas que precisa ser mostrado. Vou mostrar mais aqui detalhes da avenida principal. Olha só, é... Vocês podem ver aí no canto. É... É... É um pouco alto, mas... Mas dá pra ver. Olha... Olha a água empossada, isso tudo é buraco. É... Outra aqui no canto. Olha o tamanho desse aí, desse... Desse aí na lateral esquerda. Olha só a quantidade. Absurdo. Absurdo. Ninguém faz nada. Ninguém... Ninguém faz nada. É... É... Ninguém se preocupa. É... Com essa situação. Todos os dias tem algum carro quebrado, alguma coisa. Vamos... Vamos passar mais baixo aqui. Ó, parece que tem uma pessoa ali no meio. Olha, mais buraco, tem uma pessoa ali. Ixi, o que que é? Será que é um policial? Deixa eu... O que que é isso, gente? Tem um cara lá no meio. Calma aí, deixa... Deixa eu... Deixa eu ver se não tem nenhum fio aqui, nada. Vou tentar abaixar lá. O que que é isso, gente? Nossa, ele passou perto dele esse carro vermelho, olha. Gente... Cara, ele tá pescando? Ah, não. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu... Deixa eu abaixar lá. Eu tô... Eu tô... Bem longe aqui desse local. Tô a... A pouco mais de 2km aqui. Eu tô bem no início mesmo do... 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 Do Daya. Nossa, ele tá pescando buraco. Não, e olha o tamanho do buraco, cara. Deixa eu ver se não tem... Se não tem nenhum fio aqui, nada. Cara, esse cara é louco. Não, tá de brincadeira, né? Deve ser uma... Uma forma de protesto. Óbvio, né? Que o cara não vai pescar aí, mas... Tá pescando? Passando... Não, ele tá pescando. Olha, ele tá vendo o drone. E a minha tá com peixe, cara, na mão. Não, tá brincando. Deixa eu chegar perto dele. Cara, sai daí, bicho. Sai daí, é perigoso, meu amigo. Nossa senhora, olha... 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 O tanto que a moto passou perto dele. O carro... Jesus amado. Cara, sai daí, maluco. Você tá com pe... Pô, pelo jeito ele pegou um peixe ali. O buraco aí no... No Daya tá tão grande que o cara pegou um peixe. Ah, amigo, olha aqui. Cara, é... Ele não vai olhar pro drone, né? Porque ele tá olhando pra pista e vai ser atropelado. Tomara que ele não seja. Cara do céu, olha só. O cara tá com peixe, cara. Meu Deus do céu. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha aqui pra... Ah, eu não queria mostrar isso, né? Mas... Olha só, cara. Eu vou chegar bem perto dele. Cara, ele tá com peixe lá, maluco. Ó, olha ele mostrando, né? Tá, eu vi, amigo. Tá, tá ruim. Cara, vamos... Vamos tentar achar esse cara. Não tá muito longe daqui. Ó, tem que tomar cuidado que... Que senão vai... Nossa. Meu Deus. Que absurdo. Não, ele tá com uma vara. Olha só. Ai, dai. Não. Nossa, se os carros passam perto... Vamos voltar aqui. E eu vou tentar achar esse cara pra falar com ele. É, a população se revolta, né? É um absurdo se... Um carro cai num buraco. Olha o outro ali, ó. Olha o tamanho do buraco, cara. Isso é um polo industrial aqui da cidade de Anápolis. Em Goiás. E olha a situação da pista. É vergonhoso ou não é? Ah, mas não mostra aí. Não. Eu vou mostrar. Não sei se é o prefeito, se é o governador. Interessa. Precisa arrumar isso aí. Vamos abaixar esse drone e tentar achar esse cara aí, beleza? Eu vou descobrir quem que é o pescador que pesca no seco, no Daya de Anápolis. Eu achei esse cidadão aqui, ó. E aí, pescador? Pegou muito peixe aí hoje? Peguei. Peguei um peixe-pão aí. Passa aqui todo dia. Ontem quebrei a roda do meu carro. Estourou meu pneu. Eu quero saber quem que vai me pagar isso aqui, esse prejuízo. Isso aqui é um absurdo. Eu quero saber quem que vai fazer alguma coisa para o Daya. É isso aí. Então foi uma forma de protesto. Uma forma de protesto para essas lagoas. Aqui no meio da avenida. Quebra todo mundo. E ninguém faz nada. Chegou 330 em Anápolis, Goiás, no distrito agroindustrial. A revolta aqui do nosso amigo. Eu quero saber quem que vai pagar o meu carro agora. Fique calmo. Fique calmo. Mas você não importa de mostrar suas imagens aí não, né? Não. Eu sou zangado, mas... Vamos fritar aquele peixe que você pegou lá? Dois quilos peixe. Ó, vou pegar o peixe dele, fritar e comer e torcer para o governador arrumar isso aí, ou o prefeito. Sei lá quem vai arrumar, mas tem que arrumar essa porcaria aí. Valeu! Quase eu me acidentei, né? Só não tomei esse carro, por Deus. E eu fui batendo um buraco. O buraco quase que encobre o meu carro. Por Deus! Bateu dentro do buraco. Olha, eu vi um caminhão ali na rotatória do posto Daia. Tem um buraco todo tamanho. Um rapaz, o pessoal ali particular da empresa, mandou colocar terra no buraco, porque o caminhão bateu no buraco, quebrou embaixo que lá ele ficou. Pelo amor de Deus! Olha pra esse Daia! Isso aqui é polo industrial. Nossa, isso é um descaso com nossos trabalhadores. Cadê a renda? Cadê os impostos que nós pagamos?